E aí, pessoal, estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go. Depois de recuperar de uma tragédia, né? Desastre. Tá tudo funcionando de novo. E bola pra frente, né? Bom, só que esse tempo que o meu HD falhou e eu tive que recuperar tudo, ainda bem que tinha backup, sempre faço backup. Aliás, backup todo mundo faz, o que a gente garante é o restore, tá? Uma ideia antiga voltou à minha cabeça. Aquela história, eu tive tempo de ficar parado pensando, né? Então uma ideia antiga voltou à cabeça. Que é trabalhar remotamente. A brincadeira é conseguir trabalhar tendo um navegador e editar código-fonte. Enfim, trabalhar de qualquer lugar. E essa é a piada e essa é a brincadeira que nós vamos falar hoje. sobre como trabalhar remotamente tendo só um navegador e talvez um terminal, um SSH que você vai dar pra um servidor ou coisa assim. E o que a gente tá testando, né? O que eu tô dando uma olhada e outros amigos também usam, o Avelino tá usando, o Felipe tá brincando com isso também, é este cara aqui, o Teia. Ele é muito parecido com o Visual Studio Code, mas ele é mais um componente. Se você quer criar um editor, ele tá aí, ele é um componente. E o pessoal tem usado isso pra subir sessões remotas, funcionando no navegador. E a gente já tem várias coisas interessantes. Tem plugin pra suporte a Go, tem bastante coisa. O plugin pra suporte a Go, tem mais de um, né? Esse aqui é um deles. Tá bastante agitado, tenho acompanhado o repositório, tem bastante coisa acontecendo. Tem umas contribuições até do Avelino aqui, tem umas coisas legais. Ainda não consegui deixar tudo 100%. Quero brincar mais com a história, quero ver como funciona. Mas é uma brincadeira legal pra quem quer trabalhar remota. Os links vão estar na descrição do vídeo, claro, como sempre. E você pode subir ele dentro de um Docker. Você pode subir ele na máquina, propriamente dito. Mas você pode subir o Teia num Docker. Ele tem até aqui o comandinho já, ó. Pra subir direto no Docker e você já começar a brincar. Enfim, eu testei. É bem interessante, bem legal. E é bem rápido, o que me surpreendeu. Eu achei que ia ser muito lento. Mas não, foi bastante rápido. E um cara que usa o Teia, que eu gostei, tô brincando. Ele ainda é beta, mas já tá dando pra usar. Pelo menos um pouco. É esse cara aqui, o Gitpod. E o que ele faz é subir um container no servidor deles. Usando as suas credenciais e apontar pro seu pacote Git. Eu testei hoje. Usei normalmente, sem nenhum problema. Consegui compilar código nele. Consegui rodar. Aqui é o meu dashboard. Por enquanto, não tem nada. Então, eu posso mostrar. Não tem nada secreto aqui. E quando você inicia, ele carrega a sua sessão. Vamos ver se for rapidinho a gente conseguir mostrar. Esse aqui eu tô abrindo o projeto do GoConfig. Que é o nosso editor de configurações lá, né? Nosso package pra configurações. Olha lá. Ele já abriu no arquivo que eu tinha deixado aberto. Carregou tudo. Uma coisa que eu ainda não gostei é que ele abre... Ele abre o workspace inteiro. Então, você fica com muitos diretórios, né? Ele não abre direto no projeto. Então, por exemplo... Ele tem o GoPaf inteiro aqui. Tem coisas demais, né? Mas, enfim. Ainda tá evoluindo. Por isso que ainda é beta. Mas o GoConfig tá aqui. Tem um terminalzinho. Então, teoricamente, eu nem preciso de um terminal. Eu já tô trabalhando num... Já tem um terminal pra mim compilar as coisas, né? Se eu der um ls aqui, tá lá o GoConfig. Posso ir no cd. Examples. Ls. Vou pegar um simplesinho aqui. GoRunMain-h. Olha lá. E ele rodou o exemplo do GoConfig normalmente. Enfim. Dá pra você brincar remoto. E qualquer alteração que eu fizer aqui... Isso aqui é um git. Então, eu consigo criar um branch. Eu consigo fazer um... Um commit. Eu consigo dar um push pro repositório. Enfim. Ainda tem muito que melhorar. Mas já dá pra trabalhar remoto. Tudo em um único navegador. E aí, a ideia é... Dá pra trabalhar num tablet. Dá pra trabalhar em qualquer coisa que tem um navegador compatível. Eles recomendam ou o Firefox ou o Chrome. Eu tô usando o Safari porque eu sou teimoso. Mas você pode experimentar e ver o que funciona e o que não funciona. Enfim. Eu achei super interessante. E uma coisa que eu achei mais interessante foi essa possibilidade de você fazer as suas configurações. Rodar no seu sistema. Você não precisa usar o GoPod. Você pode subir o Teia num container seu. Hospedado onde você achar que deve. Enfim. Bem legal. Ele tem bastante documentação. O GoPod. Enfim. É bastante simples de usar. Por exemplo, pra você abrir o seu repositório, é só GoPod.io sustenido e aí o seu repositório lá no GitHub. Claro, você vai ter que dar permissões e tudo mais. Mas isso tá tudo bem descrito no próprio sistema deles. Quando você se cadastrar e tudo mais. Por enquanto é free, porque ainda não tá... ainda é beta, né? Eu acredito que quando deixar de ser beta pra pacotes fechados não vai ser free. Mas, enfim. Por enquanto, estamos testando e estamos vendo o que vai acontecer. E durante os próximos meses, enquanto a gente estiver brincando com essa ideia de migrar pra um sistema, um sistema mais flexível, que eu não precise ter toda essa parafernália aqui na minha volta, eu vou documentar e a gente vai bater papo sobre essa aventura de você trabalhar sem precisar necessariamente de um computador. De você ter só o seu navegador, que na verdade pode ser qualquer navegador. Você põe modo incógnito lá no navegador emprestado e sai trabalhando. Uma dica de aplicativo, aí do que o Vinícius mandou pra gente. Eu já conheci uma coisa, já tem algum tempo, uma coisa bem... É uma coisa antiga pra você ter um visual antigo. É o Cool Retro Term, que é um terminal bastante legal, bastante bom. Só que o legal dele é você dar esse visual de CRT, de visual antigo aí pro seu terminal. Ele tem muita configuração. Você pode acabar com um monitor de fósforo âmbar, que era coisa chique. Ter um monitor âmbar era muito legal. Difícil era trabalhar, nem. E é isso, pessoal. Hoje foi só de dicas. Não vamos mostrar código hoje, porque, enfim, não deu pra preparar muita coisa. A gente ficou recuperando máquina. Agora tá tudo funcionando, mas não deu tempo de preparar código pra gente ver. E é isso, vamos continuar no bate-papo, vamos falar mais sobre como trabalhar remotamente sem precisar de uma instalação muito complicada, sem precisar de máquina específica e tudo mais. Mas tudo no Out of Recorders. Então, se você não tá aqui, você tá perdendo. Participa das nossas brincadeiras, das nossas sessões. Porque você vai bater papo com muito mais coisa que acontece antes e depois do gravado. Até mais, galera.